DJ W tá? Vejo na frente do espelho quem gosta de mim Chega frises no meu corpo, trago e sede de cor Confesso que a brisa leve me deixa melhor Tranquilão Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipo nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipo nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Não que o dinheiro seja algo valoroso Mas com ele compra algumas coisas que careço De chegar aqui já me sinto vitorioso Nada muda se tiver que voltar com medo Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipo nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipo nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento É que vigia a jeito DJ W tá? Pega! Vejo na frente do espelho quem gosta de mim Cicatrizes no meu corpo, drago e sede Confesso que a brisa leve me deixa melhor Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipo nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipo nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Não que o dinheiro seja algo valoroso Não que o dinheiro seja algo valoroso Mas com ele compra algumas coisas que careço De chegar aqui já me sinto vitorioso Nada muda se tiver que voltar pro começo Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipo nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento Tranquilão, sorrisão, zombando do mal Disfarçado de amigo, tipo nojento Só que não vou roubar esse meu astral Nem o meu material, tô sempre atento E aí Olá, abenöffent放 out